Olá pessoas, eu sou a Rua Eu sou o Gato E você é caro do Nau Eu quero fazer o Reactor Então galera, hoje temos um Olha, quem acordou pra atrapalhar o Reactor da mãe do pai? Tem um intruso aqui hoje Oi, 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 oi Tem um boi todo Tem um boi todo A gente achou esse danado aqui no mapa Não gostou Caralho, se tivesse carinho comigo contra esse gato Tava feliz Vai largar a broma de dois tempos É Vamos lá Galena, muitas pessoas pedem pra gente assistir esse vídeo de hoje E qual é esse vídeo, meu amor? As aventuras da infância Do canal Meu Nome é Johnny Adorei logo do filme Meu Nome é Johnny É Vamos lá, então E um, dois, três A gente não conhece o canal, tá? Primeira vez Um, dois, três e tchau Mas você tá bem mesmo sem mim, né? Eu sei você, mas tô bem Ah, que bom Tô bem É engraçado Mas é injusto Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçada do cabelo ao coração Eu não consigo me desabegar Tá bom, tchau Vamos, Edmilson Alô? Edmilson Alô? E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Johnny Se você respira, já deixa o seu like Mas, Johnny, todo mundo respira Então todo mundo vai deixar o like Que demais E me sigam também no meu Instagram Que é Arroba Johnny Guiaba Pra vocês verem fotos incríveis como essas Lindos Há pouco tempo atrás eu fui no parque de diversões E eu vi um monte de família com criança gritando Pulando Rasgando a cara no chão Aí eu resolvi falar sobre infância Eu tive uma infância incrível e radical Eu corria, andava de bicicleta, andava de skate Jogava bola, jogava bolinha de gude Era massa Hoje em dia eu fico em casa o dia todo assistindo filmes e séries E fazendo fotossíntese Que legal Não, e falando em assistir TV Até hoje, às vezes, eu quero assistir alguma coisa Só que meu pai tá dormindo com a TV ligada Aí toda vez que eu resolvo mudar de canal, acontece isso E não apitar? Então acho que eu já posso usar desse palavreado Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão Ele achando que a coisa é pior Eu achei que viu Bota lá no canal que eu tava vendo Ué, pai, mas você tava dormindo Eu tava dormindo, eu tava vendo sim Eu só tava de olho fechado Eu tava se descansando Eu tava se concentrado Eu tava ouvindo tudo o que ele tava falando Bota lá Ai, tá bom Caralho É muito isso Bota lá Caralho É muito isso Caralho É muito isso Pois é Mas você tem que obedecer seu pai pra mãe, né Senão a chibata Até me lembra uma vez que minha mãe falou sobre isso com o bife Vai lá arrumar sua cama, menino Por quê? Eu vou deitar e vai bagunçar tudo de novo Porque quando a mãe fala, o filho escuta e obedece E se o filho for surdo? Ai, ai Bons tempos Cada tapa que eu levava da minha mãe era uma sílaba diferente E o ruim é que as frases dela eram muito grandes Mas agora uma coisa que eu detestava na infância Era quando minha mãe queria ir pra algum lugar que era chato E queria me levar Só que eu não queria ir pra esse lugar chato, entendeu? Vamos lá, menino Ah não, mãe, não quero ir Você vai sim Ah não, ah não Vamos lá, anda logo Não, não vou Como é que é? Eu disse que eu não... Aí ok, como ela pediu com amor Eu fui Mas não queria ter ido Aí a gente tava lá naquele lugar chato E eu fiquei lá todo entediado Pois é, mulher Fiz na questão do mesmo Ficou ótimo, mulher Caralho, mano Que cara é essa? Se fosse pra vir e ficar com essa cara emburrada Eu nem te trazia Então menino, do jeito que eu tava falando pra você Foi naquele salão Aquele salão chuchu beleza Cara, é assim, né? Por que é o Lord? Eu nem queria ir e ela ficou reclamando da minha cara Por que que eu tô me reclamando da minha cara todo dia? E quando chegava a visita aqui em casa Minha mãe fazia questão Questão Ela fazia questão De ficar me gritando no quarto pra eu ir lá falar com a visita Ai, esse menino me mata de vergonha, amiga Ai, tá tudo bem Não precisa chamar ele não, amiga Dá rapidinho, já vem Filho, vem aqui falar com a visita Não Ei, mulher Vem aqui falar com a visita Vem dar outra visita Abra essa porta Oi Oi, quanto tempo Só um minutinho, rapidinho Tá, já volto Só um minuto Só um minutinho Já volto Não, não, não Peraí, peraí, peraí Ai, ai, mãe Para da porta, mãe Ai, ai, ai É, vai na menor de que eu faço isso Filho, vem cá Fala com a visita Olha só quem tá aqui Já vou Ai, que porcaria Tem que ficar falando isso Eu odeio o vizinho Eu odeio Ele já vem Tem que dar muito pra visita Pra quem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Nossa, quanto tempo Pois é, né? E as namoradas? Nada ainda Eu era uma criança estranha Continua estranha, é verdade Mas teve uma vez Que eu fui fugir de casa Pra quê? Eu tinha sete anos Nunca façam isso na vida de vocês Sério, nunca façam isso Comigo foi mais ou menos assim Eu não quero mais saber de vocês Ninguém deixou fazer nada E vem aqui agora Não é pra sair Eu consigo me virar sozinho Eu já sou bem grande Vamos, macaquinho Doze segundos depois Ô mãe Aí a diarista que trabalhava aqui em casa Me achou lá no meio da rua E me trouxe de volta Graças a Deus Isso durou só uns dez minutos, sabe? Aí quando eu voltei pra casa Os meus pais me receberam Com todo o carinho e amor Que eu precisava E tudo deu certo Ainda bem que tudo deu certo Nada de errado É, pois é Foi um dia incrível Nunca fujam de casa, é sério Quando eu era criança Eu odiava atender o telefone Nossa, Johnny Mas por que? Você tinha vergonha de falar? Não É porque toda vez que eu atendia o telefone O povo pensava que era uma mulher falando Por causa da vozinha fina de criança Alô? Olá, senhora A senhora gostaria de uma TV de assinatura de qualidade? Mas eu sou homem Nós temos mais de 500 canais à sua disposição, senhora Eu sou homem Assinando agora A senhora leva de brinde 12 canais do pacote premium Não sou interessador, não, tá? Muito obrigador E eu sou homem Tenha uma boa noite, senhora Ô ódio que eu tinha disso Ô ódio Mas hoje em dia Quando eu atendo o telefone O pessoal pensa que tá falando com o meu pai Oh yeah, boy! Comenta aí se você já passou por isso alguma vez Porque eu já passei várias vezes Eu morria de raiva Eu também lembrei que quando eu era criança Meu pai sempre tinha mania de falar alguma coisa comigo Na hora que eu tava dormindo Ô filho Misericórdia, senhor Oxa Qual que é o canal de futebol mesmo? É o 39, pai Ah tá Ô pai Ô filho Oi pai Que que foi, pai? Nada não Só queria ver se você tava acordado Tá, tchau Ô filho Ô filho Que que foi, meu Deus? Qual que é o canal mesmo? Até hoje ele faz isso de vez em quando Antigamente eu era bem abestado Saia correndo, me machucava a toda Só que aí o tempo passou E hoje em dia eu continuo abestado E me machuco a toda Olha este machucado no joelho E quando eu era criança e caia E me ralava, me machucava Minha mãe passava um remédio no meu machucado Chamado mertiolate Não, não era o machucado que se chamava mertiolate Era o remédio que se chamava mertiolate O machucado se chamava Wilson E quando minha mãe ia passar esse remédio Acontecia isso Ai mãe, minha mãe tá doendo Ô meu Deus, meu filhinho Isso é pra você aprender, tá vendo? Ó, eu vou passar mertiolate Mas só vai arder um pouquinho, tá bom? Tá bom, tá bom Pô, ardia pra caralho Ai, ardia muito, mano Acho que o Brasil começou a dar errado Depois que o mertiolate começou a parar de arder Sério, na época ardia muito Muito mesmo passar esse troço Você caísse, ralava todo e ardia pra caramba Só que o mertiolate ainda ardia mais do que o ralado O pessoal mais velho sabe o que eu tô falando Fala se o mertiolate não ardia Parecia que eu ia morrer quando passava aquele troço Hoje em dia nem arde, mas... Acabou a emoção Já percebeu que crianças e bebês são os personagens que mais dão medo em filme de terror? Então, eu acho terrível quando você assiste esse tipo de filme Ai você vai na rua e uma criança fica te encarando Para! Para! Para de ficar me olhando Já aconteceu isso com você? De você ir na rua e uma criança ficar te olhando sem parar E ela não para de olhar Dá medo Quando eu casar Se eu conseguir casar, né? Para arranjar uma esposa Eu quero ter quatro filhos Eu amo cuidar dos piquetuchos Só que eu tenho algum problema com bebês e animais Porque eu fico mais retardado que o normal falando com eles Ai eu fico imaginando O que será que os bebês pensam quando eu estou cuidando deles? Oi neném! Ai eu mereço Abilubilu! Abilubilu! Ai 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 Cadê o Johnny? Que cara idiota, ele pensa que eu não estou vendo Ué, cadê ele? Achou! Achei você! Cadê o Johnny? Ah, ele está achando que vai se esconder dessa vez Ué, cadê ele? Pois é, eu sempre imagino isso Gente, eu viajo na maionese Meus queridos passions Aproveitem a infância Porque é a melhor fase da vida E eu realmente sinto muito saudade de ser criança A infância pode até ser dolorosa Mas um joelho ralado dói bem menos Que um coração partido Eu gostaria de mandar um beijo para a Vanessa Nascimento Um beijo para a Yasmin Nascimento E um salve para o Eric lá de Cabo Frio Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se gostou Clique em gostei também Compartilhe Compartilhe Me sigam nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Que é arroba Johnny Graba Porque lá eu posto todos os dias E é isso aí Valeu, falou E um beijo no popô E não se esqueçam de se inscrever no meu canal Até mais Cara, gostei muito Também gostei Cara, gostei muito Também gostei As disquete Não conheci o nome Disquete Esquete ou disquete É esquete, não é? Essa esquetezinha que ele usa Assim E nas cenas São muito hilárias Assim O negócio de personagens Assim, tipo Lembra muito O Caracol Lembra muito o Júlio Assim Isso aqui Com uma identidade própria Isso eu achei legal Ele tem aquela própria identidade E tal O próprio jeito dele De criar De falar Isso torna muito natural Muito engraçado Eu nunca tinha visto esse canal Cara Nunca tinha conhecido Eu já ouvi a galera pedir Faz meu nome é Johnny Meu nome é Johnny Mas tem coisas que acabam passando despercebidas E a gente acabou não assistindo Infelizmente Ou até a gente pensa em fazer Mas a gente acaba esquecendo Acaba esquecendo É que fazendo a hora A gente acaba esquecendo E essa foi uma indicação do Daniel Cara Lá O responsável pelo fan club Lá Do nosso canal Ele que indicou esse vídeo Cara Cara Muito engraçado Esse negócio que ele tava falando aí Do pai Da televisão É igual ozinho Aqui em casa Meu pai também Tipo assim Meu pai é um cara muito inteligente Muito inteligente Porém Esse negócio de televisão Às vezes embola a cabeça dele Acho que meu pai Sei lá Parece que ele parou Nos anos 70 Sei lá É estranho Tipo Vai mexer em alguma coisa De configuração da televisão Me chama Cara Minha mãe também Minha mãe ela mexe Mexe no celular Depois vem Olha só Aconteceu um negócio O que eu não tô sabendo O que fazer A gente tem todas as formas Aí chega a Raul e fala assim Mãe É só apertar esse botão aqui Ah é Que engraçado Tipo Mas você só tem que voltar E ela Mano É muito isso Os pais E esse negócio de visita Até que meus pais Nunca me perturbaram com isso Porque a gente até que Nunca recebeu visita A gente não gosta De receber visita Na nossa casa Eu recebi bastante Nunca fomos muito De receber pessoas Na nossa casa Ser parentes Essas coisas Mas como eu ligo Foda-se pra parentes Minha mãe já sabia disso Então não me forçava A ver ninguém A falar com ninguém Nem mesmo por educação Então é Em relação a isso Graças a Deus Eu sempre fui tranquila Forçada também Nunca fui forçada Mas eu sempre Chegava lá Beleza Mas eu sumia Mas eu sou a igreja Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Assim como nós gostamos Se gostou Dê seu like Se gostou Muito compartilhando Com todos os amigos Na sua rede Se inscreva no canal É isso aí galera Um abraço Um beijinho Valeu Eu acho que eu ponho de jeans